O Senhor é meu pastor, nada me faltará Me guia na verdade, seu amor me faz sara O Senhor é meu pastor, nada me faltará Me guia na verdade, seu amor me faz sara Levanta o caído, faz o cego enxergar Dê um passo de amor, Jesus Cristo quer sara Jesus Cristo é o caminho, Ele quer te abençoar Vem, 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 Ele quer te abençoar Vem, 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 Ele quer te libertar Vem, 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 Ele quer te sara Passinho de fé, passinho de amor Jesus Cristo é o Senhor, Ele quer te abençoar Passinho de fé, passinho de amor Jesus Cristo é o Senhor, Ele quer te abençoar Vem, 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 ele quer te abençoar Vem, 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 ele quer te libertar Vem, 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 ele quer te sarar Passinho de fé, passinho de amor Jesus Cristo é o Senhor, ele quer te abençoar Passinho de fé, passinho de amor Jesus Cristo é o Senhor, ele quer te abençoar O Senhor é meu pastor, nada me faltará Me guia na verdade, seu amor me faz sara O Senhor é meu pastor, nada me faltará Me guia na verdade, seu amor me faz sara Levanta o caído, faz o cego enxergar Dê um passo de amor, Jesus Cristo quer sara Jesus Cristo é o caminho, Ele quer te abençoar Vem, 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 Ele quer te abençoar Vem, 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 Ele quer te libertar Vem, 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 Ele quer te sara Passinho de fé, passinho de amor Jesus Cristo é o Senhor, Ele quer te abençoar Passinho de fé, passinho de amor Jesus Cristo é o Senhor, Ele quer te abençoar Vem, vem, vem Ele quer te abençoar Vem, vem, vem Ele quer te libertar Vem, vem, vem Ele quer te ensarar Passinho de fé, passinho de amor Jesus Cristo é o Senhor Ele quer te abençoar Passinho de fé, passinho de amor Jesus Cristo é o Senhor Ele quer te abençoar Tchau, tchau.